A recepção à comunidade educativa No passado mês de outubro os alunos se destacaram no último ano leitivo e os professores e auxiliares que terminaram a carreira foram homenageados na recepção à comunidade educativa. No nosso agrupamento foram premiados a Inês Antunes do 9º ano, Fábio Guilherme, do Iossi, a Elionadora Tarazola e o Francisco Gonçalves, do 6º ano, e ainda a Saraguincha e Alexandre Fernandes. O discurso da vereadora da Câmara Municipal de Cisimbra, Felícia Costa, elegeu o trabalho desenvolvido por toda a comunidade educativa, salientando o trempenho e explicação das técnicas e direcções da CNO de Cisimbra, na formação, qualificação e na certificação de muitos líderes. Falta bem a direção natural da Boteia. Por mais que eu brinde, aqui é o bem, quem é que sabe que é como sou o bem, quem é que sabe que é como sou o bem, aqui é o bem, aqui é o bem, aqui é o bem. O que nós chamamos agora é o membro da direção do agrupamento de escolas da Quinta do Conte e a primeira homenageada no 1º ciclo é a Saraguincha. Ainda no 1º ciclo, Alexandre Fernandes. Ainda no 1º ciclo. Do segundo ciclo, Eleonora Tanasova. Ainda no segundo ciclo, Francisco Gonçalves. Passando agora ao terceiro ciclo, Inês Antunes. Também no terceiro ciclo, Fábio Leão, parece que não está presente, porque eu também ia só dar palmas, parabéns. Muito obrigada. Como te sentes de ter recebido isto? Orgulhoso. Vais trabalhar para voltar a receber isto na próxima hora? Sim, sem dúvida. Então, olha, vou ter gostado de te perguntar, apresento-se-te uma boa sala que está na escola. Como te sentes de ter recebido isto? Sinto-me bem, reconhecida, ainda não vamos naquela escola e é bom receber a escola. Trabalhares muito para receber isto? Sim, teve que haver esforço, trabalho e muito empanho, senão não tinha recebido. Para que escola foste? Para o Michel já comenta. Que mensagem gostaria de deixar aos amigos que ficaram lá no 8º ano da escola? Que vale muito a pena todo o esforço e trabalho ao longo de todos os anos escolares, porque é muito bom mesmo ser reconhecido. Obrigada e boa sorte para os seus estudos isto. Sinto-me de estudar o mundo. O dia de nove de nove de nove de nove, os alunos da estudos de sete-feira ou em nove foram à Vila de Lugã visitar a Casa Museu de Carlos Velas, um histórico dos portugues mais habitantes do século XIX, e vale muito a pena que os alunos entendem quantas matérias neguadas no histórico da fotografia, quanto ao procedimento de diferentes instalações de estúdio e os programas técnicos. A Casa Museu de Carlos Velas nasceu em Novembro de 1838, em Pila de Lugã, foi o primeiro fotógrafo formador do Fortale, que estuda que este estimulou-se por uma estatística da Póssola do ponto de vista, pela Escolha de Duas e pela Antibias. Muitas várias fotografias e descenas instantâneas seguravam várias exposições internacionais e estrangeiras. Tão-se a partir de três no ano de janeiro de 1854. Também visitaram a Vila da Lugã e a Feira do Cafal de Feira de São Martins, que estão lidando aos alunos da tomada de vistas num contexto diferente, como em prática alguns dos exercícios, fotográficos e orientações técnicas lecionadas nas competências tecnológicas e assistidas. Estão bem treinados. Amém.